Salve, salve rapaziadinha, sejam muito bem-vindos ao meu canal de react aqui no YouTube Quem tá falando com vocês é o Ian E hoje é pedido de vocês, vou reagir ao do som do Akashi Polydance, produção por Nine e Cairo Simbora, sem mais E play A Netflix nada já, como que vem? Como é que é Akashi, mano? Caralho Meteu essa Escreva essas paradas aqui no Brasil Paro na Califórnia e que contiveu O maluco no pedaço e gozeu Eu resisti no cabuloso, o gringo nunca viu Queria, não se esqueça, quem desistiu Saiba do meu lado, nunca vai ter bem frio A vida é uma mulher e pra mim ela sorriu Faz a minha vibe no Polydance Faz essa sua bunda vira trender Moleque, isso é o Akashi, ele brinca demais com a voz A minha vibe no Polydance Faz essa sua bunda vira trender Tente, puxa, passa, prende, prende Tente, puxa, passa, pega É Tente, puxa, 되어 guerre segue Mano heh Auftdog mano, bota O cara passou baseado, olha fica pro segurança, mano Estou andando com uma mina igual a Billy Vivendo igual o Snoop, Smoke, Weed Estou passando com C, W, C no B, B Se quiser vim e só vou te apagar só com um clique Escreva essas paradas aqui no Brasil Paro na Califórnia e que vou te ver Um maluco no pedaço igual eu e eu E se estilo cabuloso, gringo nunca viu Ah, queria me seguir, só que desistiu Saiba do meu lado, nunca vai ter pé frio A vida é uma mulher e pra mim ela sorriu Ah, faz a minha vibe no Polidense Ah, como eu gosto disso mesmo Faz a minha vibe no Polidense Faz essa sua puta vira trender Convencer Cente, puxa, passa, aprende, prender Sangue frio, compreende, queima, quente Alec Ah, faz a minha vibe no Polidense A gente não sabe você Ah, vale Mas essa sua muda vira trender Pode com som, aceita e puxa, passa, prende, prender Não é que sério Cara, olha isso Mano, papo reto, tipo assim, ó O Akash é muito único, mano Não tem como, ninguém faz música no mesmo estilo que ele faz Eu nunca vi, tá ligado, na minha vida, mano E olha que eu já escutei música na minha vida, hein, rapaziada Sério mesmo, mano Mas o Akash, tipo assim, ó Ele faz uma parada diferente de todos, mano E é por isso que as músicas dele são tão boas Porque é muito original, tá ligado, não tem jeito, mano Akash, você quebrou mais uma vez, tá ligado Não tem como, mano, toda música tua você amassa E, velho, é isso, tá ligado Meus parabéns mais uma vez, cara Eu tô cansado de falar isso, mano Mas eu tenho certeza que você vai estourar, cara Tipo assim, ó, é só questão de tempo, mano Você vai quebrar a bolha geek, entre aspas Porque, não sei, eu não considero o Akash, tipo assim Na minha visão, o Akash não faz som geek mais Tá ligado? Ele faz som todos, tipo, realmente autorais Então, velho, ele vai explodir muito, tá ligado? Tipo, muito, muito, muito Akash Mais uma vez, meus parabéns E vamos aqui pra ficha técnica Letra e voz por Akash Cruz Mix e Master por Igor Hock Mano, Igor Hock, você também quebrou nessa música, tá, mano? Ficou muito foda tudo, mano Essa Mix e Master ficou impecável, mano Beat por Cairo Beat sinistro Edição de vídeo por PCM Oficial Muito foda Thumbnail E edição de imagem por Diego Designer E capa das plataformas digitais Por Diego Designer também Talentosíssimo, tá ligado? Enfim, meus parabéns, mano Música foda mais uma vez Akash Você é um monstro, irmão Tamo junto E é isso Tamo junto Vocês são bravos Até o próximo vídeo E falou